Sim, aqui em Maior, se nós tivemos a apreensão de drogas no bairro Ponte da Aldeia e também no bairro Matinha, extremos, né? Ponte da Aldeia está num ponto da cidade e Matinha está no outro extremo, né? Como que foram essas ocorrências, então? Luiz, essas ocorrências se deram aí com a ação de equipes do Tático Móvel, elas atentas aí a denúncias que estavam recebendo aí via 190 e também diz que denúncia 181, foram averiguar uma denúncia no bairro Ponte da Aldeia, primeiramente, né? E chegando na rua Padre Afonso Hans, três indivíduos foram abordados pela equipe policial, dois de 18 anos e um adolescente de 15 anos. Após abordagem, né? E averiguação do local onde eles se encontravam, os militares conseguiram localizar aí oito pedras de crack, quatro buchas de maconha e também, além de material para embalar a droga. Então, esse material foi retirado de circulação, esses dois jovens aí, né? Autores de 18 anos foram presos, além de tráfico de drogas, também por corrupção de menores, né? Temos aí um adolescente de 15 anos envolvido, então, todos os envolvidos aí foram encaminhados à delegacia juntamente com esse material apreendido aí para as providências que se seguem essa ocorrência.